E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Sunkinlander. No episódio de hoje, pessoal, vamos! Vou mostrar pra vocês o momento ali na base. Nossa, tô vindo no ataque agora que eu tô fazendo a introdução, doido. É sério isso? Sai fora, maluco. Os mutantes me atacando aqui, ó. Gameplay na introdução, gameplay na introdução. Só no headshot. E a gente vai fazer o nosso barco elétrico e, por causa disso, a gente vai virar pirata. Vamos atacar um monte de ilha aí dos Marauders e dos Mutantes. Vamos embora pro gameplay. E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá, galerinha. Dei uma piadazinha na base, só um pouquinho mais de metal. Fiz um andar superior. Um de vocês sugeriu, faz um andar superior. Então eu fiz um andar superior pra gente botar as futuras máquinas que a gente vai poder precisar fazer. Meu problema já já vai ser falta de madeira. Que a produção de ferro não pode parar. Eu vou deletar isso aqui, porque eu tô estragando madeira ali, véi. Pois bem. Então, eu dei uma ampliada, fiz uma base aqui embaixo pra eu poder descer aqui sem me machucar. Fiz uma escadazinha aqui também, assim, ó, pra gente poder descer. Flávio, como é que faz essa escada longa? Bom, eu botei um negócio aqui de madeira no chão, botei outro. Aí eu construí e depois deletei. Depois que eu deleto, o item continua. Então, não foi um problema nenhum. Tipo, fazer essa coluna do meio. Tem que ter uma coluna aqui. Eu deletei a coluna, tá lá no teto ainda. Então, esse jogo não tem estabilidade. Ele só calcula a regra na hora que você vai botar o objeto. Depois, pouco importa. Meu objetivo hoje, galera, é a gente fazer uma armadura melhorada, porque nós vamos precisar de uma armadura melhorada. Fazer o barco, a gasolina e a gente dar uma explorada e, quem sabe, invadir outras ilhas, né? A gente já tem a besta. A besta é uma arma que causa um bom dano no headshot, tá? Então, acho que a gente já tá equipada pra gente, tipo, talvez atacar a ilha do patinho ali, de borracha, né? Que é outra ilha dos marauders. Eu acho que vai ser uma boa. Acho que eu vou desmontar isso aqui, porque eu pego madeira de volta. Não pego tudo, mas pego alguma coisa. Ó, peguei um pouquinho de madeira de volta. Vamos limpar o inventário agora. Não é só dois de metal pra fazer flechas de crossbow, tá de boa. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que é que precisa pra poder fazer o barco. Componente e metal, tá. Então, metal. Vamos procurar o componente agora. Vou pegar logo os itens de vender, que a gente vai ver também o outro vendedor. Componente aqui. Vamos lá. Vamos fazer agora o barco. Acho que pegar logo a gasolina, né? Barquitio. A gasolina. Pronto. Ele também tem um baú. Não é nada diferente do outro, em questão de espaço. Tá sem combustível. Caramba, Dodio. Cada lata de combustível. É um litro de combustível só. É muito pouco. Será que ainda vai fazer gasolina no futuro com batata, igual no Stranded Deep? Caramba, velho. Nem se vale a pena usar esse bicho aí. Mas, bom. Vamos lá. Aquele é o vendedor que a gente já foi. Eu quero ir em outro. É muito bom fazer a base no alto, porque você vê exatamente no... Ali acho que é um. Ali eu acho que é outro. Vamos, vamos, vamos lá. Ah, peraí. Não. Eu ia fazer a armadura antes da gente sair. E outro ponto importante, né? É... Não vamos... Não vou sair à noite, não. Vamos lá. Para desbloquear a armadura. O que a gente precisa? Scrap, corda. Muito scrap. Tá. A gente pode fazer a bigorna já, porque a gente já tem o metal necessário para isso, né? Pronto. Vamos ver o que é... Bigorna. A bigorna não usa muito metal. Não vou usar agora. Armadura. Tá, beleza. Então vai ser de boa de fazer. Só pegar muito scrap. Por sorte, scrap a gente tem um bocado. Ou não, né? Já já o scrap tá acabando. Pronto. Temos um capacete. Temos um peitoral agora. Que dá nos dando... Está nos dando mais armadura. Uma coisa que eu tenho é algodão. Eu tenho algodão. E tenho tecido. Eu vou fazer a jaqueta quente. Porque aí provavelmente vai me proteger. Durante a noite. Eu espero. Que seja assim que funciona. Beleza. 100% restaurados. Vamos sair por aí. Para dar uma explorada. Vamos ver o quanto essa gasolina aguenta. Ele só tem 4 litros de gasolina só. Velocidade é bem melhor. É. Perceba que o consumo ali... É um consumo razoável. Já vi que a gente vai ter que explorar e... Mergulhar mais para pegar carro. Para ver se a gente pega mais gasolina. Isso aqui é outro vendedor? Aqui é um barco de mutantes. Tá bom. Não foi headshot. Caramba. Esse aqui já ia morrer. Já com um tiro no peito. Eu quero acertar headshot. Doido. Ok. Agora sim. Não sei se eles estão se dando bem. Em cima dessa balsa. Porque eu estou pipocando eles todinhos. Só no headshot. Só doido. Ah, eles tem besta também. Aí. Acabei com todos eles? Tem mais. Agora acabou. Os mutantes não são tão burros como a gente acha não, viu galera? Objetivo não era vim. Eu achava que aqui era vendedor. Mas aqui não é vendedor. Vamos no outro lugar agora ali. Ah, sim. É muito bom. Muito bom porque é muito rápido. Vila. Será que tem tubarão aqui embaixo? Ok. Não tem tubarão. Aqui é que pode vir gasolina. Mas só veio vidro e scrap. Bom, veio mais uma gasolina. É. O inventário está cheio já. Vamos para casa. A gente guarda tudo nos baús pequenos ali. E daqui a gente vai no outro lugar que eu tinha visto. Que é ali, ó. Tem uma coisa flutuando ali, inclusive. Minha casa está ficando muito chique, viu galera? Até tapetão tem, véi. Vamos lá. Disparando em direção àquela... Aquela palafita ali. Aqui uma água vermelha flutuante. Tá bom. Não vou reclamar não. Fábrica de máquina. Bom, primeira vista, nenhum tubarão. Mais coisa para vender. Banquinho, sofá e decoração. Mais coisa que dá dinheiro. Vamos ver o que é isso aqui agora aqui na frente. Mais uma coisa de mutante. Ah, Marauders. Marauders, tá. Se escondeu, danado. Vamos lá, vamos... Uh, uh, é Marlin. Ufa. Ai, ai, ai. Ó o tiro. Ainda bem que esse bicho aqui é um tiro e uma morte, Dodio. Na cabeça, né? Uh, peguei mais flecha. Quer dizer, machete. Boa. Vou botar no lugar do martelo. Consegui a peixeirona, galera. Agora o alagoano tá indestrutível. Qualquer item extra que eu pegar, eu vendo. Chegar mais perto. Ele não conseguiu mirar em mim, né? Tá tentando. Ih, como é que eu subo? Ai. Filho da mãe. Agora morreu. Headshot executado com sucesso. Estou na metade da minha vida, velho. Umas escadas que não dá pra subir. Ah, óculos. Mais uma de armadura. Bom. A gente não conseguiu subir aqui. Ai, ai. Quem entrou em mim que eu nem vi? Um já foi no headshot, já. Se eu posso comer... Pra recuperar a vida. Vou fazer isso. Vai ter mais inimigo lá em cima. Tem. Ai. Inclusive, me acertou. Boa. A alagoano puxou a peixeira. Nossa. Já sei onde tem mais gasolina no barril. Bom. Aqui dentro. O que é que tem aqui dentro? Aqui é coisa boa. Boa. Então... Uh. Uh. Rapaz, coisa boa, velho. Coisa boa, viu, galera? Bom, agora eu preciso... Eu quero ver se a gente vai em outro lugar, mano. Quero causar o caos. É. Aparentemente tem mais não. Ainda bem que deu pra subir por outros meios, viu? Porque... Horrível... A criação dessa base, velho. Componentes é bom. Aparentemente ficou de noite e eu não congelei, né? Então, talvez a roupa quente esteja funcionando. O vendedor está... Ali. Trading Outpost. Estou na direção certa. É ali mesmo. Mas gostei, gostei. O consumo de combustível não é tão exagerado, não. A gente consumiu um tanque até agora. Deixa eu pegar os itens de vender. Só os itens de troca, só. Vamos ver o que a gente pode comprar com essa mulher aqui. E aí, minha filha, beleza? Tem coisa pra eu roubar? Ah, aqui disse que tem coisa pra eu roubar. Vou roubar depois. Vejamos. Tem componente eletrônico. Estruturas reforçadas. Acho que é legal. Munição pra 50... É... 1.50. Isso aqui é bom. Isso aqui é um motorzinho pra nadar embaixo d'água. Detector de O. Vamos botar isso aqui. Pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa com tudo isso que a gente tem aqui. Vamos botar bem as coisas de valor, né? Ih, rapaz. Botei tudo de valor trazendo Get Lost, né? Tem que ficar fora, né? Um quarto telefone celular. Quase que chegou. No deal, ó. Vamos tirar os 50... Uh, ok. Tirando a munição de 50.50. Já melhorou. Tanto que eu tô conseguindo tirar. Not bad, not bad. Preciso mais. Pronto. Deal perfeito. Ainda vou pegar um negócio aqui, maluco. Beleza. Agora eu quero você. Mesmo assim eu não consegui, não. Munição de ponto 50 é cara, viu? Munição de ponto 50 é cara. Tá. Vamos guardar essas coisas aqui. Pra quando a gente puder. Então, estruturas reforçadas. Reforçadas. Ah. É rapidinho. Mas como a bateria é danada E aí eu me pergunto A bateria vai vir depois? Eu consigo recarregar ela depois? Não sabemos Cadê minha tocha? Bom, inventaram o ar limpo Vamos terminar de roubar esse lugar, né? Então eu já tinha gastado mais dinheiro do que devia Com esse motorzinho de nadar? Muito provavelmente Vou conseguir trocar isso tudo Pela receita de munição de .50 Com certeza no futuro ele vai poder fazer Comprei, boa Mas ó Conseguimos 6 gasolinas Conseguimos uma boa quantidade de material Bota pra casa, guardar essas coisas E eu quero atacar mais uma ilha Antes da gente encerrar Vamos atacar a ilha do patinho de borracha Mas primeiro vamos limpar o inventário, né? E como é que isso aqui funciona? Eita, precisa de bateria E eu botei a bateria no negócio de água Com certeza, hein? Tem que comprar a bateria da mulher agora Bom Vamos Guardar coisas que a gente não vai precisar levar Vou deixar aqui embaixo mesmo A gente pode usar essa área aqui de baixo Como nosso staging, né? Tipo, depois a gente leva lá pra cima Eita, eu virei o barco Como é que eu fiz isso, doido? Oh, gente, cadê o barco? Nossa Ok Eu desvirei o barco Não vou questionar os métodos Eu não vou questionar os métodos O barco foi desvirado com sucesso Tá A ilha do patinho de borracha Cadê? Eu lembro que era na direção entre O vendedor e a ilha do mutante Tem um prédio ali, eu acho Uma ponte quebrada Tem um lugar interessante pra explorar Marauders Vamos lá O brother ali me viu Não tem problema Pra me ver mesmo Vem aqui, vem Pra cabeça Comigo é assim Olho shot Uhul 33 de dano Tá bom Não é minha peixeira, mas Causa dano Aqui tá o tesouro Essa caixa daqui é o tesouro É a coisa boa Tem uns caras aqui Vamos pro alto Pra tentar enxergar Tem dois ali, ó Não, tem três Tem um lá na frente Vamos aqui por cima Pra dar uma olhada Opa Tem ferro aqui Tem minério Tem um monte de coisa boa aqui, galera Tá cá Vamos aproveitar essas armas todas Pra vender Olha aí em volta Porque a gente já mata, né? A gente só vai limpar Só no Assassin's Creed Credo, Dunio Chegou ali Nossa, Assassin's Creed Ó Na orelha E tome mais um TACAP Vou reclamar não Porque pra mim Isso é dinheiro Bom, os últimos que eu contei Foram esses três Um ali, um ali, um ali Headshot O negócio é melhor que o Sniper, Dunio Headshot Só olho shot, maluco Ou nuca shot Depende do lugar Não dá certo Boa Essa besta é muito boa, velho Ainda tem mais Ó, ó Já foi Agora acabou Muita coisa pra pegar aqui Uh, munição de pistola Acho que aqui é um carro de polícia, né? Partes de armas, ó Interessantíssimo Então o craft desse jogo O crafting é bem mais avançado Do que a gente imagina Semente de algodão Vai ser bom pra gente fazer algodão Vamos guardar os itens aqui E pegar as coisas boas Gasolina Gasolina é sempre bom Mas agora quem tá móvel Aqui, ó O que é que tem de tesouro bom? Molotov É, não é comida Tesouro de comida Foi tão ruim que tava vazio Bom, é Devagarzinho a gente vai limpando as facções, ó Só tem mais duas ilhas com mutantes E duas ilhas com marauders Muito algodão Muita semente de algodão Bom, seria bom Se pudesse fazer anotações no mapa, né? Fazer aqui Tem minério Né? Vai ser bem legal, véi Muita coisa pra desbloquear ainda Carregador de bateria Mas precisa de energia pra fazer Não, workshop de armas Não sabia nem que eu tinha desbloqueado isso Então, galera O negócio é continuar fazendo mais ferro Entendeu? Pra gente poder construir essas coisas mais avançadas Pra gente poder continuar Fazendo as invasões Então, antes da gente encerrar Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Ver se a gente consegue comprar outra bateria Com As armas que a gente conseguiu agora Acho que a do patinho era aquela Não era aquela não, hein? Acho que a gente ia estar com outra ilha Mas tudo bem É, acho que era aquela dali mesmo Ah, deixa eu ver se tem coisa boa Aqui é tudo de bom, né? Porque eu não peguei as coisas Pronto, é isso Só as armas que a gente tem pra vender Vamos ver se a gente consegue comprar a bateria Trocando por essas armas Ué, eu quero essa bateria, minha filha Bora Ok Chegamos num ponto de acordo Tentar entregar metal pra ela Pronto Maravilha O negócio é esse Bota as coisas caras E vai refinando com as coisas baratas Porque aí, ok Nós podemos ter um acordo Esse é quando tá Tipo Igual pra igual Praticamente Quando você coloca mais É, nada mal Nossa, excelente, né? Você tá pagando a mais Então não seja besta Então eu vou trocar isso tudo aqui Ainda dá Sobrou uma macheta ainda Mais uma bateria Eu vou pegar esses materiais aqui depois Maravilha Galera Nesse episódio fomos piratões Atacamos tudo Só headshot Só Flechada na cabeça Nas orelha Espero que vocês tenham gostado Continue dando sugestões Vocês estão dando sugestões Muito boas pra mim Tá, galera? Isso é muito Muito legal Porque ajuda Porque me ajuda a progredir Né? É importante Que a gente possa progredir É... Vamos lá Mas a gente encerrar Vamos pegar aqui o... É... Cobre, ferro e enxofre São os três minérios que tem Isso com a bateria muito rápido Viu doido Valeu, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau.